Olá a todos e bem-vindos. Meu nome é Rocio Maduenho, eu sou a coordenadora de marketing da EBSCO para Portugal e para o Brasil e gostaria de agradecer a participação de todos vocês no webinar de hoje. O assunto vai ser COVID-19, o apoio de Dynama durante a crise global de saúde pública. E, bom, hoje temos convidados de Portugal e também do Brasil. Amanhã faremos outro webinar sobre o mesmo tema, mas em espanhol, para os países da América Latina e da Espanha, já que o nosso foco agora é apoiar as instituições de forma online durante essa crise que estamos vivendo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a sessão agora está sendo gravada. Um link será enviado para todos vocês por e-mail em um ou dois dias, mais ou menos. Esse vídeo depois vocês podem compartilhar com a equipe, podem enviar por e-mail para quem vocês quiserem. Vai ser um vídeo que vai estar aberto no YouTube. Em segundo lugar, somente comunicar que todas as linhas dos participantes estão silenciadas. Isso é para evitar qualquer tipo de feedback sonoro, interrupções. Se você tem alguma dificuldade técnica durante o webinar, por favor, use a caixa de bate-papo e aí você poderá se comunicar comigo, ok? Em terceiro lugar, gostaria de dizer que haverá uma sessão de perguntas e respostas após a apresentação. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, envie sua pergunta pelo chat e responderemos todas as perguntas no final da sessão. Agora, gostaria de apresentar e agradecer ao nosso speaker dessa sessão, a nossa colega Benedita Menezes. Ela é Implementation Manager da EBSCO Health. E nada, gostaria de dizer muito obrigada. Benedita, obrigada pelo seu tempo, por preparar essa apresentação. e vamos lá. Obrigada pela apresentação, Rocío. Bom dia a todos. Quero aos que assistem hoje a este webinar em Portugal, como também aos que assistem desde o Brasil. O meu nome é Benedita Menezes, estou responsável pelos projetos de implementação das ferramentas Point of Care na EBSCO Health. Estou conectada desde a minha casa na cidade do Porto, em Portugal. Começando a nossa apresentação de hoje, quando pensamos em organizar este webinar, começamos por identificar que conteúdo poderia ser mais interessante e como objetivo desta sessão, em que é que poderíamos ajudar fazendo uso do nosso recurso Dynamics. Identificamos, desde logo, uma dificuldade, que é também, ao mesmo tempo, um desafio. Como estar atualizado com a informação mais relevante quando todos os dias estamos a ser bombardeados com um volume brutal de informação, tal como publicações científicas, notícias, novas diretrizes, orientações, etc. E depois, também, como diferenciar que informação é relevante e é confiável daquela que não acrescenta absolutamente nada, nem tem validez científica. Por último, onde localizar esta informação, uma vez que, felizmente, neste momento, há muitos recursos que estão em acesso aberto. Então, o que propomos hoje é explicar, no contexto desta pandemia que, infelizmente, estamos a viver, como podemos utilizar a Dynamics para, por um lado, nos atualizarmos com todas as evidências mais relevantes e, por outro lado, numa outra perspectiva, como utilizar a Dynamics para responder a perguntas clínicas. Portanto, pensando na utilização dos profissionais de saúde que estão, neste momento, na primeira linha de batalha a assistir pacientes e tratar pacientes com Covid-19. Tal como muitos sabem, Dynamics é um recurso de 5 dividências, mas é também considerado um sistema de suporte à decisão clínica. Portanto, se olharmos para a pirâmide da evidência científica, podemos ver que Dynamics encaixa nos dois níveis mais elevados da pirâmide. Quem é responsável pelo conteúdo da Dynamics é uma extensa equipa editorial de médicos, cientistas e especialistas com treino específico na metodologia da avaliação crítica da literatura. E, paralelamente, trabalhamos com um conjunto grande de médicos que estão espalhados por todas as partes do mundo que não pertencem à nossa equipa editorial e que são eles responsáveis também por trazer a visão, as necessidades e a experiência clínica para que possamos, aplicando o conceito de medicina baseada em evidência, integrar as melhores evidências disponíveis com a experiência clínica, sempre aclarando as novas evidências que se vão encontrando com a perspectiva da prática clínica. Trabalhamos com uma metodologia muito rigorosa da medicina baseada em evidência de sete passos, que começa com a identificação de novas evidências. Aqui temos, logo à cabeça, algo distinto de qualquer outro recurso deste tipo e que resulta, em termos práticos, numa rapidez inigualável ao incorporar novas atualizações e novas evidências. Em que é que consiste este passo de identificação de evidências? Portanto, começamos com a vigilância sistemática da literatura, usando um programa com tecnologia de ponta em que todos os dias um extenso conjunto de literatura está a ser monitorizado e analisado. Em sequência, é feita uma triagem sobre todo este conteúdo identificado e esta triagem é realizada tanto por médicos generalistas como por médicos especialistas. Num passo posterior, as sínteses de evidências estão escritas por médicos e realizadas pelos editores médicos que estão distribuídos por grupos de especialidade. É explicada a metodologia de trabalho da equipa editorial de Dynamed, voltemos ao nosso tema de hoje, Covid-19. Fazendo um timeline, desde o primeiro caso reportado até o dia de hoje, tudo começou quando em dezembro de 2019 as autoridades chinesas relataram casos de pneumonia de origem desconhecida. Foram realizados testes para os vírus SARS-CoV-2 e MES-CoV, pertencentes à família do coronavírus, e ambos resultaram negativos. Foram também testados outros tipos de vírus e todos foram negativos. Foi então identificada uma nova sequência genética de coronavírus, à qual se chamou SARS-CoV-2. Posteriormente, a Organização Mundial de Saúde designou a doença provocada pelo novo coronavírus como Covid-19, doença respiratória aguda por vezes grave causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. A equipe editorial do Dynamed começou nesta altura a detectar uma procura muito elevada de informação e foi aí que se originou a necessidade da criação de um novo tópico sobre Covid-19. O grupo editorial responsável pelas doenças infecciosas começou então a trabalhar na construção do tópico. O primeiro passo que deram foi a incorporação dos links da Organização Mundial de Saúde, do CDC e de autoridades regionais como fonte de informação mais atualizada e credível. À medida que novos estudos foram sendo publicados e novas evidências identificadas foram também incorporados como novas atualizações ao tópico e foi então que foi decidido que perante o panorama global de pandemia esta informação deveria estar acessível gratuitamente para todos e portanto o tópico está atualmente em acesso aberto gratuito para qualquer profissional de saúde. Mas as necessidades de informação durante esta crise global de saúde pública são muito vastas necessitamos saber muito mais sobre este novo coronavírus bem como dados epidemiológicos que vão sendo atualizados diariamente tipos de transmissão como fazer o diagnóstico quem testar sintomas progressão da doença tratamentos de suporte e tratamentos experimentais guidelines etc. E portanto o que proponho agora é entrarmos na Dynamite e vermos de forma mais detalhada o conteúdo do tópico que está criado para a Covid-19 portanto vou então entrar na plataforma só um segundo enquanto eu vou partilhar a minha tela penso que agora já conseguirão ver a plataforma portanto a página inicial da Dynamite e aquilo que proponho antes de irmos ao tópico Covid-19 é vermos outros tópicos que falem de interesse também pela sua semelhança com a Covid-19 semelhanças e algumas diferenças vamos então começar por ver o vírus influenza achei interessante fazer esta primeira abordagem a outro tipo de vírus mas que provoca um quadro clínico muito parecido com a Covid-19 e portanto podemos analisar estas semelhanças e também algumas diferenças entrando no tópico influenza em adultos podemos já ver alguns detalhes interessantes o vírus influenza é responsável por um elevado número de casos de mortalidade e morbilidade em todo o mundo podemos ver são estimadas cerca de entre 290 mil e 650 mil mortes anualmente há 3 subtipos de vírus influenza os subtipos A e B são responsáveis pela maioria das gripes sazonais enquanto que o subtipo C não contribui para a epidemia sazonal quanto à avaliação desses pacientes o diagnóstico é feito baseado apenas nos sintomas clínicos em alturas em que a prevalência é alta normalmente durante a temporada de inverno os sintomas mais frequentes são parecidos com os que encontramos agora também nos pacientes infectados por COVID-19 os mais frequentes são febre com o centofe arrepios dores musculares e um mal-estar generalizado só se discutindo análises laboratoriais se houver como resultado alguma mudança na abordagem do paciente ou dos seus contactos quanto à questão destes pacientes é interessante dizer que tal como com a COVID-19 apenas se preconiza tratamento de suporte ou de alívio de sintomas portanto não existe cura para o vírus da influência mas há contudo uma diferença bastante significativa que é em termos de prevenção sabemos que não temos neste momento ainda vacina para atuar como medida de prevenção contra a COVID-19 mas esta vacina existe para o vírus da influência o vírus sazonal e portanto temos aqui como strong recommendation é recomendada anualmente em pacientes com mais de seis meses a vacinação também em alguns casos específicos se utiliza se utilizam tratamentos antivirais de forma profilática contudo este tipo de profilaxia não é usada rotineiramente uma vez que pode gerar a criação de resistências virais e portanto só é utilizada em alguns contextos bastante particulares aqui em baixo chama a atenção pode ser bastante interessante também vermos para a secção de guidelines clicando sobre guidelines and resources podemos ver todas as guidelines consideradas as mais importantes a nível global portanto encontramos a lista de guidelines de acordo com a sua origem e se entrarmos dentro das guidelines europeias vamos encontrar aqui a guideline portuguesa da direção geral da saúde para o vírus na terapia e profilaxia do vírus sazonal influenza vamos abordar agora outro tópico que pode ser também interessante vermos com algum detalhe que é o vírus que provoca a síndrome respiratória do médio oriente portanto a família do coronavírus também o mesmo cobre vamos entrar no tópico e ver também quais são as semelhanças e algumas diferenças em relação ao covid-19 este vírus foi pela primeira vez identificado em 2012 podemos ver aqui a maioria dos casos ocorreram unicamente em pacientes que residiam na península arábica ou com histórico histórico de viagem para esta zona a apresentação mais comum neste caso é um quadro de doença respiratória aguda com febre requerendo hospitalização na maioria dos pacientes há uma taxa de mortalidade encontrada bastante elevada cerca de 35% nos casos confirmados por análises laboratoriais portanto uma taxa bastante mais elevada do que a que estamos para já encontrar com o covid-19 o tratamento neste caso é parecido com o que acontece com a covid-19 é unicamente tratamento de suporte e alívio de sintomas requerendo na maioria dos casos neste caso suporte ventilatório uma vez que a maioria dos pacientes agudiza rapidamente e necessita de hospitalização vamos vamos entrar finalmente no nosso tópico covid-19 e ver que tipo de conteúdo vamos encontrar pode ser interessante desde logo vermos quais são as últimas atualizações que foram incorporadas ao tópico podemos reparar que temos três novas atualizações com data do dia de ontem 24 de março podemos ver que por exemplo esta primeira faz referência a um estudo publicado na revista New England temos esta segunda atualização que é diz respeito ao report novos casos diários lançados pela Organização Mundial de Saúde e esta terceira atualização é também sobre um estudo publicado na New England vamos ver clicar para ver dentro do tópico ao clicar em viewing topic vamos ser dirigidos para a secção dentro do tópico onde foi incorporada esta nova atualização e podemos ver todo o estudo publicado com mais detalhe portanto este novo estudo aborda a possibilidade de terapias antivirais que estão a ser investigadas tal como neste caso Lopinolvir e Ritanovir poderem diminuir o tempo de recuperação ou a mortalidade a 28 dias em pacientes hospitalizados com um quadro grave de Covid-19 portanto à cabeça vemos a conclusão encontrada para este estudo randomizado infelizmente pela informação que temos aqui parece que não é o caso os resultados deste primeiro estudo randomizado apontam para a audiencia de eficácia podemos ver também o nível de evidência encontrado para este estudo em particular neste caso temos posta uma evidência nível 2 que significa que as conclusões desta investigação abordam resultados clínicos e demonstram métodos de investigação científica mas que não atingem todos os critérios de qualidade requeridos para chegar a nível 1 e daí termos esta classificação aqui posta dynamic level 2 podemos ainda clicar em detail para ver toda a informação mais detalhada sobre este estudo randomizado publicado e no final vamos encontrar o link para o texto completo se estivermos interessados em ver mais informação temos aqui a referência diz respeito ao Lotus China Trial e o link para o texto completo o que mais pode ser interessante dentro do nosso tópico Covid-19 vamos encontrar logo à cabeça uma descrição deste novo tipo de vírus da família dos coronavírus responsável por uma pandemia global que estamos a viver de doença respiratória aguda há outros nomes que também estão a ser utilizados para designar esta doença Sars-CoV-2 2019 N-CoV o ano vírus o ano novel coronavírus portanto podemos encontrar aqui outras designações e podemos também encontrar a definição feita pela Organização Mundial de Saúde com um link para o site da Organização Mundial de Saúde bem como também um link para o site do CDC pode ser interessante também vermos agora a distribuição geográfica portanto os dados epidemiológicos quem é mais afetado a distribuição geográfica a incidência e prevalência bem como fatores de risco sabemos infelizmente que há já muitos países com casos reportados de Covid-19 temos aqui a lista dos países mais afetados e podemos também a partir daqui ir diretamente ao site do CDC para ver informações atualizadas ao dia de ontem neste caso quem é que está a ser mais afetado entramos já aqui com alguns estudos que nos dão esta indicação e podemos à semelhança do que vimos com o estudo anterior ir clicando sobre o detail para ver mais informação ou inclusive utilizar a referência para ir ao texto completo dentro da incidência e prevalência vamos mais uma vez ver uma tabela que nos é trazida desde o site da Organização Mundial de Saúde e onde se faz o reporte de todos os casos confirmados de doença de infecção por Covid-19 nos países mais afetados portanto aparece também o número de novos casos nas últimas 24 horas bem como o número total de mortes esta informação foi atualizada ao dia de ontem ainda assim se quiserem ver informação em tempo real temos aqui um link que nos leva diretamente para o site John Hopkins Center e onde vamos poder encontrar também esta distribuição geográfica e a informação em tempo real eu vou clicar só para poderem ver que tipo de informação nos aparece ao clicar neste link muitos de vocês seguramente já acederam esta informação em alguma altura é um dos sites que está a ser mais utilizado porque realmente apresenta informação em tempo real e portanto podemos aqui clicar em qualquer um dos países e ver informação mais local por exemplo se eu quiser saber qual é a informação atualmente em Portugal clico no mapa e tenho aqui toda a informação relevante sobre Portugal portanto temos neste momento 2.995 casos 43 mortes reportadas 22 pacientes que recuperaram e 2.930 casos que estão considerados ativos se eu clicar no Brasil vou ter exatamente a mesma informação com os dados do Brasil portanto tem neste momento 2.271 casos reportados 47 mortes 2 pacientes que recuperaram e 2.222 casos que estão ativos e podemos fazer este exercício em qualquer país ou podemos utilizar a tabela que está posta aqui ao lado esquerdo para encontrar o país correspondente clicando sobre ele conseguimos ver mais informação por exemplo Espanha se eu quiser saber mais informação sobre Espanha posso clicar diretamente aqui e obter a informação correspondente a Espanha portanto este link está posto dentro debaixo da tabela que temos para incidência e prevalência informação em tempo real quanto aos fatores de risco vamos encontrar toda a descrição dos fatores de risco feita por o Center of Disease Control and Prevention e temos aqui alguma informação relevante também olhando agora para a etiologia e patogénios temos alguma informação sobre este patogénio e temos sobretudo informação muito interessante no que diz respeito aos meios de transmissão portanto o primeiro caso pensa que derivou do contágio animal para o humano mas desde então já estão confirmados logicamente casos de contágio pessoa para pessoa este contágio acontece quando há proximidade entre um indivíduo afetado acredita-se que a distância até um metro é a distância de risco porque o contágio se dá através de gotas produzidas pela saliva tos ou espirros de um indivíduo afetado em direção ao outro o contágio é também acredita-se ser também possível pelo toque em superfícies onde o vírus ficou ativo e conhece já o tempo de sobrevida o tempo estimado de sobrevida em cada uma das superfícies para este vírus portanto encontramos aqui toda essa informação relevante é também importante mencionar que a transmissão ocorre mais frequentemente entre a partir de indivíduos que estão sintomáticos mas que em alguns casos é possível antes de apresentarem qualquer sintoma portanto também transmitirem contagiarem mesmo quando ainda não apresentaram sintomas e aqui é bastante mais problemático de identificar temos também aqui um estudo bastante interessante em relação à possibilidade de transmissão intrauterina é um estudo muito recente foi publicado no Lancet e que relata que nos casos que foram investigados considerados neste estudo não houve transmissão intrauterina transmissão vertical da mãe para o bebê na fase final da gravidez quanto ao diagnóstico já temos encontrado muita informação em relação a quem testar já se chegou à conclusão que o ideal era poder testar massivamente para poder identificar inclusive pacientes que estão assintomáticos mas que podem ser responsáveis pela transmissão a outros indivíduos encontramos aqui bastante informação interessante sobre o tipo de testes e sobretudo estudos de imagem em que se vão encontrando alguns dados comuns portanto temos aqui já o registro de vários estudos publicados radiológicos que nos dão alguma informação quanto à gestão destes pacientes sabemos que não existe tratamento para a Covid-19 portanto o tratamento passa sobretudo por tratamento de suporte e controle de sintomas existem contudo algumas terapias que estão a ser investigadas e à medida que vão chegando resultados como vimos no estudo que começamos por ver nas atualizações do tópico vai-se avaliando da sua eficácia ou não portanto ao ser uma realidade tão recente ainda há muito por saber em relação a este tipo de novas terapias o que é que pode ser encontrado como terapia eficaz nestes pacientes infectados com Covid-19 em relação ao controle da infecção temos aqui uma informação interessante proporcionada pela nossa equipa editorial estes clinicians são portos sempre que a evidência não é suficientemente robusta a nossa equipa editorial traz alguma informação relevante no sentido de qual seria a prática mais indicada quando não existe suficiente evidência e portanto põe-nos aqui alguma informação mas acho que é o caso de não termos evidência suficiente no controle da infecção e temos depois também por baixo o controle da infecção a informação que nos chega da Organização Mundial de Saúde temos também do CDC e da Surviving Fexis Campaign que é informação também bastante relevante e incluindo as recomendações que nos dão os autores da Surviving Fexis Campaign Por baixo vamos encontrar também neste tópico as guidelines mais relevantes estas guidelines sabemos que cada país está neste momento a publicar as suas próprias guidelines e portanto estamos a todo momento a incorporar novas guidelines à medida que elas nos vão chegando para tentar ter o conteúdo mais amplo possível e incluir o maior número de guidelines possíveis temos de qualquer maneira já as principais as organizações internacionais tais como a Organização Mundial de Saúde as guidelines americanas inglesas do Canadá algumas guidelines europeias e também da América Central e América do Sul onde vamos encontrar as guidelines da Organização Panamericana de Saúde e com os links para podermos ir ao texto completo a cada uma a cada uma das guidelines vamos também encontrar informação que pode ser interessante partilhar com os pacientes o Patient Information é informação pensada especificamente para os pacientes não temos infelizmente ainda traduções para o português mas estamos no processo de poder incorporar links a traduções ao português de qualquer forma temos algumas informações relevantes em inglês que se for o caso de pacientes que possam ler em inglês poderão utilizar uma vez que são realmente informações relevantes e por último temos as referências utilizadas no tópico na parte inferior aparecem sempre as referências e portanto mais ou menos esta é a estrutura que vamos encontrar dentro do tópico Covid-19 e sobretudo ajuda através do clique sobre o separador update para que possamos todos os dias ir recebendo novas atualizações que vão sendo incorporadas assim que se justifica ao tópico também gostaria de partilhar convosco duas outras páginas onde vão encontrar links interessantes mais informação sobre a Covid-19 ambas as páginas foram construídas pela EBSCO eu portanto vou entrar novamente na apresentação PowerPoint para poder partilhar convosco os links para essas respectivas páginas podemos ver que temos um portal onde vamos encontrar artigos do blog links de interesse acesso direto ao tópico da Dynamics e outros recursos de EBSCO que podem também ser interessantes e que estão também abertos clicando sobre este link entramos então no portal neste portal onde vamos encontrar este tipo de informação e temos em baixo também uma outra página Covid-19 que foi criada para alojar no fundo ser um primeiro ponto de acesso a outro tipo de recursos e outros editores que estão neste momento em open access também onde vão encontrar as últimas notícias os mapas e tecnológicos que nos trazem a informação em tempo real guidelines de vários países etc portanto eu vou entrar agora nos dois para que possam ver que tipo de informação vai aparecer tanto numa página como na outra portanto a primeira página o portal que vos falei é este que temos agora na minha tela poderão ver aqui o acesso ao tópico Covid-19 dentro da Dynamite portanto o tópico que acabamos de ver aqui temos os artigos que foram publicados no blog em baixo vamos encontrar informação epidemiológica outra vez a distribuição geográfica e temos este gráfico que nos faz um histórico no tempo onde começaram por aparecer portanto os casos e vai mudando à medida que o tempo vai passando portanto podemos ver desde o primeiro caso na China entretanto passando os meses de janeiro fevereiro e agora até ao final de março que é onde estamos como é que estão os dados epidemiológicos por país temos também por baixo alguma informação que lhe vem o acesso ao outro portal vamos encontrá-lo aqui portanto visite o site sobre Covid-19 desenvolvido pela EBS que eu já vou entrar e temos aqui alguns outros links outros recursos da EBS nomeadamente Dynamic Health que poderão ser também úteis vou clicar para entrar no site Covid-19 para que possam ver agora se isto vai entrar neste outro portal portanto podemos ver por um lado informação em tempo real através dos links de vários mapas encontramos por exemplo o que vimos anteriormente do John Hopkins Center mas temos outros há aqui um que é muito utilizado também o World Meter eu vou entrar para que possam ver neste caso vamos ter a mesma informação também em tempo real o total de casos ao dia de hoje portanto está aqui a data tem data do dia de hoje dia 25 e a hora número de mortes ocorridas por Covid-19 e número de pacientes recuperados e aqui por baixo vamos ver uma tabela que ilustra muito bem o que está a acontecer país por país portanto podemos ver a China à cabeça com um maior número de casos neste momento ainda unicamente 47 novos casos e depois todos os países que estão largamente afetados por ordem de número de casos podemos ver no caso de Portugal por exemplo que temos registro de 2.995 casos mais 633 que há 24 horas e 43 mortes por Covid-19 mais 10 do que no dia anterior portanto todos estes dados vamos encontrar nesta tabela bem como por exemplo em relação ao Brasil 2.274 casos no total mais 27 do que no dia anterior 47 mortes como total mais uma do que no dia anterior portanto toda esta informação vamos encontrar neste link do load meter temos outros links portanto isto é quase uma questão de gosto e de hábito disponibilizamos todos os links que nos dão esta informação em tempo real para que cada utilizador possa escolher aquele onde gosta mais da visualização há mais informação relevante neste portal podemos por um lado ver recursos confiáveis que estão neste momento em open access portanto recursos de outros editores uma lista de recursos clicando vamos poder ver todos e aceder a todos estes recursos e podemos inclusive fazer filtros para centrarmos naqueles que estão aplicáveis à nossa realidade portanto podemos ver por tipo de recurso região fonte etc e portanto pode ser interessante fazer uma pesquisa destes recursos a partir deste portal podemos também aceder a links interessantes para bibliotecas podemos consultar os últimos updates podemos ver uma lista de frequent asked questions etc inclusive encontrar as guidelines uma lista de guidelines por região e portanto há muita muita informação que conseguimos condensar nesta página para ter um único ponto de acesso e facilitar a pesquisa desta informação termino a apresentação para deixar agora algum tempo de margem para as perguntas não sei Rússia se temos alguma pergunta dos nossos assistentes Obrigada Benedita por enquanto não mas animo todos a perguntarem aqui no chat vamos esperar uns segundos vamos ver se temos alguma pergunta chegou uma Benedita todos os conteúdos sobre Covid-19 na Dynamet estão em open access sim é uma excelente pergunta sim foi decidido que o tópico Covid-19 ia estar em open access gratuito o acesso para qualquer utilizador em qualquer parte do mundo portanto sim Obrigada temos mais uma onde posso encontrar informação sobre números reais de casos de cada país e cada região no próprio país Então exatamente nos links que estive a mostrar antes neste portal temos acesso a esses links aqui no botão de cima C-DRAP Center for Infections and Diseases Returge and Policy disponibilizamos vários links para informação em tempo real e portanto qualquer um nos vai dar essa informação sobre o número de casos por país número de mortes derivadas da Covid-19 número de pacientes recuperados etc portanto toda a distribuição geográfica e todos os dados por país podemos escolher qualquer um dos links porque qualquer um deles nos dá a informação em tempo real no tópico na Dynamite podemos encontrar essa mesma informação se nós formos outra vez à Dynamite Covid-19 então na página que acabamos de ver Covid-19 temos aqui em cima este botão C-DRAP Maps and Visuals clicando sobre ele é onde vamos encontrar todos os links de sites que nos estão a dar esta informação em tempo real portanto vimos antes o site do John Hopkins temos também o do World Meter mas podem escolher qualquer um destes sites porque todos estão a produzir informação em tempo real portanto simplesmente clicando sobre o botão C-DRAP em cima vamos ter acesso aos links e podemos escolher qualquer um pois é uma questão de gosto não é a forma como se apresenta a informação poderão escolher e todos os dias seguir esta informação que está a ser disponibilizada em tempo real também dentro da Dynamite como vimos antes podemos encontrar o nosso tópico Covid-19 se entrarmos em epidemiologia e na distribuição geográfica neste caso temos os links para o site da CBC e temos também o link para o site da Organização Mundial de Saúde que estão a ser atualizados diariamente e este que vimos anteriormente que nos dá informação em tempo real portanto o site do centro John Hopkins portanto a partir daqui também podemos entrar e ver esta informação em tempo real ou desde a página o tópico da Dynamite ou desde o portal Covid-19 podemos encontrar esta informação Obrigada boa pergunta então o que está liberado neste momento é unicamente o tópico Covid-19 para aceder ao restante conteúdo da Dynamite é necessário uma subscrição todos os nossos clientes procedem habitualmente e quem tiver interesse em todo o conteúdo terá que fazer uma subscrição anual a Dynamite mas o tópico Covid-19 está em acesso aberto para todos em qualquer parte do mundo Obrigada Benedita Bom eu acho que a gente pode dar por finalizada dessa sessão eu queria agradecer a todos os participantes a todos que enviaram perguntas e a todos vocês por terem tirado o tempo do seu dia para assistir o nosso webinar espero que tenham achado a sessão informativa envolvente e nada só agradecer especialmente a Benedita Benedita obrigada pelo seu tempo obrigada por preparar essa apresentação para a gente e é isso você quer falar mais alguma coisa sim queria também agradecer a todos que assistiram a essa apresentação e realmente desejar que tenha sido interessante e que possa ajudar em todo este contexto em que necessitamos de informação em tempo real sobre esta pandemia que estamos a viver e desejar a todos a saúde e o melhor possível e o resto de um bom dia ótimo obrigada Benedita obrigada a todos e até logo até logo a... e aí